Fala pessoal, voltamos com mais um Intoxy List, com protagonistas, Overpower, essa é a parte 3, já teve a parte 1 e a parte 2, eu recomendo vocês a darem uma olhada nas duas, e teve várias pessoas perguntando se não tinham, mais protagonistas apelões fora aqueles, então vamos lá com a parte 3, e se gostarem do vídeo, likes e compartilhamento são muito bem vindos, e quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, Kuzan Nadochi, esse aqui se passa, em uma escola de magia, onde 3 garotas extremamente problemáticas da escola são colocadas sob a tutela, de um professor especial, que já foi um aluno, bastante prestigiado da escola, mas por algum motivo, foi isolado depois de uma batalha, onde ele foi considerado um traidor, se eu falar mais que isso, vai ser spoiler, e obviamente para bater com a lista, o protagonista é completamente Overpower, e as garotas vão melhorando ao longo do tempo, com os ensinamentos dele, e sim, rola um pouquinho de comédia romântica, entre eles, vai rolando aquele climão de romance, com o tempo, e para quem vive me acusando, ele dá preferência a loiras, a loira mais sem graça, dessa história eu achei pelo menos, a Morena é de longe, a personagem mais legal, eu pelo menos, gostava muito mais dela, do que das outras personagens, Bussou Shoujo Machiavelism, esse aqui é de um garoto, que vai para uma escola, dominada, por mulheres, todas elas bastante habilidosas, e elas querem subjulgar ele mais, não vai ser tão fácil assim, quanto elas pensam, E o protagonista, ao longo dos episódios, tem que ir derrotando cada uma das mulheres mais fortes, daquele colégio, se ele quiser pelo menos, ter a liberdade dele, de volta, Ele é extremamente Overpower, ele derrota, a maioria delas sem grandes problemas, ele só vai ter algum desafio, lá para o final da obra, é onde aparece outra garota completamente, Overpower também, Inclusive eu estou naquela lista lá de animes, com protagonistas femininas, psicopatas, Shingeki no Bahamut, 2, na primeira história, na primeira temporada do anime, os protagonistas são dois homens, e tem uma heroína, junto com eles, na segunda temporada, a heroína principal, é a protagonista, da história, tudo é, do ponto de vista, dela, E ela é completamente Overpower, ela tem super força, já demonstra isso, desde o primeiro episódio, é resistente pra caramba, e ela, Bom, não tem como explicar aqui, quão forte ela é, sem revelar isso, é um spoiler, que você descobre nos primeiros episódios, Ela é um dragão, é difícil ser mais Overpower, que isso, tem vários outros personagens fortes, na história, mas ela, é uma das mais apelonas, principalmente, Quando ela aprende a controlar, os poderes dela, a história da segunda temporada, se foca, em um conflito, entre demônios, anjos, e humanos, E sim, você precisa assistir, a primeira temporada, para entender várias coisas, que acontecem ali, já que vários personagens, da primeira temporada, Embora sejam coadjuvantes, na segunda, tem relevância, e se você não souber, o que aconteceu na primeira temporada, pode ficar, meio confuso, algumas partes, E essa é só uma opinião minha, mas, eu achava a heroína, da primeira temporada, muito mais, bonitão, visualmente, eu achei o design dela, bem mais, bonitão, Principalmente, essa cena aí, nossa, abre com essa cena aí, uou, que mulher, aí você descobre, bom, aquilo, Sakamoto desfuga, esse aqui, o protagonista, é apelão, de uma forma, bastante difícil, de explicar, bem difícil, na verdade, ele é, bom em tudo, digamos assim, Ele não tem superpoderes, mas parece que tem, e de vez em quando, ele faz uns negócios, que, é quase inacreditável, E é basicamente, a gente acompanhando, as coisas fantásticas, que ele consegue fazer, ele mostrando, o quão cool, o quão legal, o quão fantástico, ele é, cada episódio, é isso, Pô, Marcos, o negócio, parece meio estranho, você pode estar pensando, sim, esse é um anime muito estranho, mas, eu achei bem divertido, E assistir a proposta dele, é bem diferentona, Sakamoto, com certeza, é um cara, bem diferenciado, e não parece, Nesse mundo, inclusive, tem um negocinho, no final, sobre isso, que gera muita especulação, fiz muito separado, Sobre aquele final, lá, que muita gente ficou especulando, o que, na verdade, ele era, ou se ele era alguma coisa, era uma piada, e tal, o que que estava acontecendo, O autor Sakana, terminou o mangá, daquela forma, também, pra quem tem curiosidade, e tal, adaptaram todo o mangá, no anime, Mas, se você quer um estudante, teoricamente, sem superpoderes, mas, ainda assim, que parece extremamente fodão, Com certeza, vale a pena, dá uma olhada nesse anime, ele é bem único, por assim dizer, Knights of Sidonia, esse aqui, se foca em um garoto, que é absurdo, de apelão, quando dentro, de um robô, Digamos que ele foi geneticamente modificado, pra ser bastante, apelão, ele foi criado, por um super piloto, Que foi exilado, e depois que esse piloto morreu, ele acaba sendo descoberto, pelas pessoas da nave, Em que ele está, a humanidade, nessa história, foi aniquilada, a maioria, da humanidade, a Terra, foi aniquilada, Por uma força alien, e os humanos fugiram, em naves, o que restou, da raça humana, ele é encontrado, Em uma dessas naves, e é colocado, pra pilotar um robô, quando notam, a pitidão absurda dele, E quando ele entra no robô, caramba, ele faz coisas, absurdas, o que outros não conseguem fazer, E outros tem dificuldade, e tal, ele vai lá, e faz fácil, ele vai lá, e resolve, a maioria, das situações, Na parte de ação, com certeza, ele é o personagem mais apelão, que tem na história, ainda assim, Conseguem balancear isso, de forma, a ficar desafiador, o que acontece, não é tudo fácil, Pra ele, com certeza, mas, de longe, no anime, ele é o piloto mais extraordinário, que tem ali, E a termos de curiosidade, tem as duas primeiras temporadas do anime, dubladas na Netflix, Eu, com certeza, recomendo, quem gosta de ficção científica, a dar uma olhada nesse anime, Mesmo quem tem preconceito, com computação gráfica, e eu me acostumei, pelo menos, ao longo do tempo, Nesse aqui, o protagonista, não é lá dos mais, carismáticos, mas, com certeza, ele é um monstrinho, Quando tá pilotando, um robô, ele é extremamente apelão, A história começa com uma princesa, da colônia de Marte, indo pra terra, pra negociar, E muita coisa vai dando errado, a partir daí, até terminar em uma guerra, colossal, O anime, no total, teve duas temporadas, de 25 episódios, ou seja, 50 episódios, Pra terminar a história, que sim, é fechada. E uma outra protagonista feminina, Overpower, Haigel, a série que é um spin-off, De Index, tem uma heroína, que é a terceira mais forte, das pessoas daquele mundo, Os poderes dela, são extremamente apelões, E sim, você pode ver a série, mesmo sem conhecer, a série de Index, o spin-off, se explica, por si só, E depois dele, você pode, se quiser, e ver a série de Index, que é a série principal, Que ela sim, tem um protagonista, masculino, e essa garota, é uma das heroínas, Da obra, mas é uma personagem secundária, nessa obra, ela é a protagonista, E a gente acompanha a história dela, ao lado, das amigas dela, da academia, E os vários problemas, ou mais precisamente, os vários inimigos, que eles vão enfrentando, Ao longo da série, naquela cidade, que mistura tecnologia, com magia. Garo, Vanishing Line, esse aqui é da franquia Garo, Mas todos os animes da franquia Garo, você pode assistir, separadamente, Não precisa de conhecimento, dos outros animes, eles te explicam tudo, todo básico, é explicado. O protagonista dessa história, é extremamente apelão, de todos os protagonistas, Que eu ouvi dessa franquia, esse é de longe, e mais apelão, inclusive, Eles comentam isso, na série mesmo, que ele é um dos mais fortes, já vistos, A vestir, aquela armadura. A história, acompanha um cavaleiro, com uma armadura, sobrenatural, Que vai sendo passado, de usuário, pra usuário, lutando, ou espancando, vários seres, Sobrenaturais, pra quem gosta, daquele personagem, absurdamente forte, Mas que ainda conseguem, dar um desafio a ele, Talvez, acabe gostando dessa história. E o protagonista, é engraçado, porque geralmente, O Brutamontes, mega musculoso e tal, Costuma ser o amigo, Do protagonista, mas nesse, É o protagonista. Haja bomba, pra ficar daquele tamanho. E Sekai Maô, esse aqui se foca em um garoto, Que é transportado, pra um mundo de fantasia, No avatar dele, Que ele usava em um jogo, E esse mundo de fantasia, onde ele foi parar, É muito parecido com um jogo, Que ele jogava antes. O cara é extremamente overpower, Eu já mostrei isso no começo da história, no finalzinho. No primeiro episódio, você nota, Quão apelão ele é, E ele vai se mostrando mais forte ainda, Ao longo dos episódios seguintes. E um erro que eu cometi, Com esse anime, eu pensei que era um harem, Onde ele pegava todas essas garotas, Que mostra aí na open. Mas não, na verdade, O romance dele fica só nessas duas, Personagens pelo menos, Até onde o anime adaptou. Asterisco Wars, Esse aqui se passa em um colégio de magia, Onde o protagonista vai tentar achar pistas, O que aconteceu com a irmã dele, Que sumiu, Em um dos torneios desse colégio. A história começa com ele chegando, Nesse colégio, Já se desentendendo com a aluna mais forte, Da turma dele. E depois disso, Os dois acabam formando uma equipe, E vão participar de vários torneios, Que tem ao longo da história. Enquanto o protagonista, Vai descobrindo o que aconteceu, Com a irmã dele. E embora consiga andar desafios, Com o protagonista ao longo da história, Ele é absurdamente forte. E é isso, Eu fico por aqui, Se gostaram do vídeo, Dê like, Compartilhem, Se inscrevam no canal, Quem não se inscreveu ainda, E eu vejo vocês, No próximo vídeo. Se inscrevam no canal, E eu vejo vocês,